Vou trazer aqui mais uma ação maravilhosa, que é justamente uma ação que acontece todo ano da Fundação Terra. A Fundação Terra lança a campanha para sensibilizar contribuintes a doar parte do imposto de renda e você pode doar 6% do seu imposto para projetos. E aí você já conhece os projetos da Fundação Terra, projetos incríveis que atendem crianças, adolescentes, tem também pessoas que vão lá para se profissionalizar atrás de um emprego. Além de tudo isso, ainda tem alimentação que é dada para muita gente. Olha, é uma porrada de ação boa que acontece na Fundação Terra e você pode contribuir também através desse projeto maravilhoso. Mais detalhes você confere agora. Estamos muito felizes porque agora nós estamos na reta final da campanha de destinação social do imposto de renda. Nós agora vamos ter a oportunidade de fazer a destinação para centenas de crianças e dezenas de idosos em grande vulnerabilidade social. Todas aquelas pessoas que têm imposto de renda a pagar ou imposto de renda a restituir, pode destinar uma parte para os projetos da Fundação Terra sem pagar nada mais por isso e ajudar as pessoas que mais necessitam. A Fundação Terra desenvolve um trabalho muito importante no que diz respeito à educação. E graças ao imposto de renda, crianças em grande vulnerabilidade podem ter uma educação de excelente qualidade. Prova disso são as nossas crianças que são medalhistas na robótica. Nós temos várias crianças que fazem parte e que disputam o campeonato, as Olimpíadas de robótica e que têm se destacado por onde elas têm passado. Da mesma forma, os idosos atendidos pela Fundação Terra, graças à destinação do imposto de renda, estão tendo a oportunidade de conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor do que poderiam ter em outro local. E tudo isso graças ao apoio de pessoas de grande coração e que apoiam os projetos da Fundação Terra. Uma forma muito simples de poder ajudar, e o passo a passo está no site da Fundação Terra, que é fundaçãterra.org.br, basta acessar e lá você vai saber exatamente como fazer a destinação do imposto de renda. Nós temos somente até o dia 31 de maio para poder destinar parte do imposto de renda para os projetos sociais da Fundação Terra. Não perca essa oportunidade, nós contamos com vocês. Ah, e outra questão, quem destinar, nós pedimos que envie o comprovante do DARF para a Fundação Terra, para que este valor chegue até os projetos que foram aprovados pela nossa entidade, junto ao Fundo da Criança de Arco Verde e o Fundo do Idoso também de Arco Verde. Nós contamos com vocês. Música Música